Estamos de volta e vamos falar agora de um programa que foi lançado para ampliar o acesso a tratamentos e exames pelo SUS. Durante o anúncio, a ministra Nízia Trindade reforçou o foco no cuidado e no uso da tecnologia. No evento, o presidente Lula deu exemplo e tomou a vacina contra a gripe. O objetivo do novo programa é reduzir o tempo de espera por consultas, cirurgias e exames, fortalecendo o SUS digital. Isso vai facilitar o acesso às informações e garantir atendimento na atenção primária por meio da telesaúde. O mais acesso a especialistas também estende o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde, que passam a contar com um efetivo maior até às 10 horas da noite, além de diminuir o número de locais que o paciente precisa visitar para realizar exames. A pessoa, a cidadã, a dona Rosa, do meu exemplo, terá acesso a cuidados integrados, incluindo todos os exames e consultas necessários. Haverá uma redução do tempo de espera, uma redução da quantidade de lugares que o paciente precisa ir, ampliação do uso de telesaúde como suporte a todo esse processo. Para aderirem ao programa, gestores estaduais e municipais devem elaborar planos de ação, indicando as filas prioritárias para cirurgias e o impacto financeiro, por exemplo. No primeiro momento, terão prioridade os principais tipos de câncer, como colo de útero, mama e próstata, além de cardiologia, otorrino e oftalmologia. A expectativa do governo é que, com um novo modelo de atendimento, cada cidadão e profissional de saúde possa monitorar o ciclo de cuidado no SUS por meio de tecnologias como o aplicativo Meu SUS Digital. O aplicativo funciona como um prontuário eletrônico na palma da mão, com todo o histórico do paciente. A ferramenta já soma mais de 49 milhões de downloads. Todo esse sistema precisa lidar de forma integral com cada momento de vida das pessoas, com cada necessidade. Ele não pode ser fragmentado, ele tem que ser coordenado. E é esse o grande esforço que nós estamos fazendo, e é esse esforço que vai resultar no melhor cuidado. Durante o lançamento do programa no Palácio do Planalto, o presidente Lula recebeu a dose da vacina contra a gripe. Com 78 anos, ele faz parte do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a doença, que começou no dia 25 de março. Vou tomar aqui agora a vacina para incentivar o povo brasileiro a tomar vacina outra vez. Vacina não permite que a gente... A vacina a gente não vira jacaré, a gente não vira o que a gente não quer. Vacina a gente evita de pegar doenças que podem matar as pessoas.